Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vem de volta aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, aqui no meu canal eu falo um pouco sobre como é morar fora do país. Eu moro no Canadá, já morei nos Estados Unidos. Então você tem interesse nesse tipo de assunto, você está no lugar certo. Como vocês sabem, o pessoal que me segue lá no Instagram, isso aqui é um marco da minha vida. Porque eu realmente parei de trabalhar pra poder criar conteúdo pra internet. Então eu resolvi que eu vou falar um pouquinho mais também sobre a minha vida pessoal. E esse título desse vídeo não é um sensacionalismo, é realmente o que aconteceu comigo. Eu saí de um lugar muito pobre, eu morava numa favela em São Paulo. Então assim, a minha história de vida eu acho que pode inspirar outras pessoas. Mas esse vídeo não é um passo a passo de como imigrar, se você está procurando isso. Eu só estou realmente contando a minha história, o que aconteceu comigo, quais foram os meus passos. E talvez se você seguir, talvez você tenha o mesmo resultado. Só vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história pra gente se aproximar um pouco mais. Eu acho que pode ajudar, sei lá, a colocar um pouquinho de esperança no seu coração Se você está vivendo a mesma situação que eu vivi. Se vocês moram ali na região do ABC, vocês provavelmente conhecem esse lugar. É muito conhecido por ser perigoso. E eu nasci, cresci lá. E eu vou contar pra vocês um pouco de como foi toda essa trajetória até eu chegar aqui no Canadá. Né? Que eu acho que é o ponto da história. Bom, como alguns de vocês devem imaginar, eu nasci na região de São Paulo. Realmente era uma família muito pobre no início. A minha mãe trabalhava de empregada doméstica numa família. E o meu pai trabalhava em segurança numa empresa. E aí meu pai, meu pai sempre foi um cara muito negociador de negócios. Ele conseguiu trocar uma televisão num terreno lá na Fazenda Juta. E aí então trocou num cômodo, num terreno. Eu não lembro se estava num terreno ainda ou se já tinha alguma coisa construída. Mas meu pai trocou essa televisão nesse terreno numa casa própria, né? Pra ele a intenção era poder ser independente, né? Mas aí então eles decidiram mudar pra esse lugar. E minha mãe engravidou de mim logo em seguida. Tipo, acho que uns dois anos depois que eles mudaram pra Fazenda Juta. E ela engravidou de mim. E aí por conta disso ela não pôde mais trabalhar, né? Ela cuidava do meu irmão e cuidava de mim. Então ela começou a ter que se virar com o que ela tinha ali. Que era trabalhar em casa. O que ela fez? Minha mãe é um ser humano incrível, gente. Sério, vocês têm que conhecer ela. Dona Maria, um beijo pra senhora. Porque a senhora é uma mulher que me inspira. Eu começo a falar dela e fico emocionada. Porque minha mãe é muito foda mesmo. Mas aí ela pegou, catou um dinheirinho lá com meu pai. E começou a comprar muamba na 25 de março. Pra vender ali no bairro. E sei que tipo, ela começou a vender essas coisas e tal. E aí começou a crescer. E ela virou a lojinha ali da Fazenda da Juta. Minha mãe abriu um negócio na favela. E por conta disso, se você conhece essa região. Se você é de lá, talvez você conheça a minha mãe. Porque minha mãe era realmente muito conhecida ali no bairro. Porque ela vendia muita coisa ali na região. Ela tinha essa lojinha. E a lojinha foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E sem intenção nenhuma, ela começou a ganhar mais do que meu pai. Trabalhando lá como segurança. E aí o que meu pai fez? Viu que realmente eles poderiam criar um negócio com aquilo. E meu pai decidiu largar o emprego dele de segurança. E ir trabalhar com a minha mãe em casa. Então, só pra vocês terem ideia, essa aqui é a casa que eu cresci, tá? Era melhorzinha. Meu pai e minha mãe cuidavam muito dessa casa, assim. Cuidavam com muito carinho. Inclusive, eu só tenho memórias boas nesse lugar, assim. Eu ainda quero voltar lá. Eu ainda quero, tipo, ter amigos, muitos amigos morando lá. Mas eu cresci nessa casa. E meus pais cuidavam. Era limpinho na frente. Não tinha piche. Meu pai tava sempre limpando. Os caras pichavam de novo. Ele ia lá e limpava de novo. E assim a gente foi crescendo. E eu fui crescendo ali, né? Dentro da favela. E minha mãe, né? Preocupada com a minha educação. Querendo dar o melhor pra mim e pro meu irmão. E a gente acabou estudando numa cidade vizinha que era Santo André. E foi morar na favela, obviamente. Vocês devem imaginar que eu sofri muito bullying na escola por ser de lá. Então, por exemplo. Eu chegava na escola e as pessoas começavam a esconder as coisas. Tipo, piadinha. Ninguém tinha medo de eu roubar ninguém. Mas as pessoas falavam. Ai, esconde as coisas. A favelada chegou. Tinha esse tipo de comentário. E eu sempre me senti muito desconfortável, né? Nessa situação. Mas com o tempo a gente começa a ficar realmente calejado. E focar nas coisas. Então, quando as pessoas perguntam assim pra mim. Essas mesmas pessoas que tiravam saúde de mim na escola. Vêm perguntar pra mim. Ai, Priscila. Como é que eu faço pra morar fora? Dá vontade de falar assim. Ai, tem a força de vontade de uma favelada. Lembra que vocês voavam que eu era favelada? Então. Tenta aí. Vê se você consegue. Pra o vídeo não ficar muito longo. Eu vou tentar encurtar um pouco mais essa história. Mas basicamente eu estudava nessa região e tal. Mas eu sempre fui uma pessoa muito interessada em tecnologia. Então, mesmo eu não tendo internet em casa. Porque na favela eu não tinha internet. Eu ia pra biblioteca e ficava horas no computador lá. Nas bibliotecas públicas. Tinha blog. Tirava foto com o celular das minhas amigas pra postar. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa mesmo. Eu sempre gostei de rede social. De estar antenada, lendo as coisas. Então, eu sempre aprendi meio que sozinha. Editar foto, editar vídeo. Essas coisas. Eu sempre gostei. Então, meus pais, vendo que eu gostava muito de estar ali, né? No computador. De eu pegar um ônibus. Ia longe pra caramba. Só pra ficar no computador. Meus pais finalmente compraram um computador pra mim. Pro meu irmão. E eu tinha, sei lá. 13, 14 anos. E daí, eles começaram a perceber que realmente eu gostava muito daquilo. Eu ficava literalmente o dia inteiro sentada no computador. Fazendo nada. Porque não tinha internet. E até hoje, assim. Muitas pessoas ali do bairro nem sabem que minha mãe tinha uma filha. Porque eu ficava dentro de casa mesmo. Só fazia isso. E por conta disso, eu acabei entrando ali na área de informática. Eu comecei a fazer um curso técnico. Ah, aliás, eu cortei uma parte da história, né? Porque, na verdade, eu comecei a trabalhar pra uma empresa como técnica. Eu ajudava os técnicos, na verdade, na telefônica. Por conta de trabalhar lá. Comecei a ter mais e mais interesse nessa área de comunicação. E computador e tecnologia e tudo mais. Então, com aquele dinheirinho que eu ganhava. Que era 270 reais por mês. Eu decidi que eu ia pagar um curso técnico. Foi quando eu me inscrevi no Clovis. Ali na região de Utinga. E comecei a fazer um curso técnico de informática. O que abriu já muitas portas pra mim. Porque quando eu entrei nessa escola, eu comecei a mandar meu currículo pra outras empresas e tal. E tinha uma amiga que conhecia uma empresa de foto e vídeo. E falou que, meu, Pri, você vai gostar. Manda seu currículo lá. Ver se eles estão precisando de alguém. E daí a empresa entrou em contato comigo. E aí deu super certo. Eu comecei a trabalhar como fotógrafa e como editor de vídeo nessa empresa. Foi aí que eu consegui juntar uma grana legal, né? Que eu tava trabalhando. Eu era super novinha. Mas eu trabalhava pra caralho, gente. Se tem uma pessoa aqui que é trabalhadora nessa internet, sou eu. Assim, eu nunca tive medo de trabalhar, não. E eu acho que eu tenho um exemplo número um dentro de casa, né? A vida tava indo bem. Tava tudo indo de boas. Tava super feliz lá. Trabalhando na empresa que eu gostava. De foto e vídeo. Estudando na noite. Tava o dia inteiro fora de casa. Mas eu tava assim, cansada, mas feliz. Foi então que meus pais foram roubados na loja deles lá na favela. E nisso a loja já tava bem maior, assim. Eles já tinham... A loja já ia fazer, sei lá, uns 10, 15 anos. E a loja já tava bem maior. E aí meu pai decidiu que ele não queria mais ficar ali. Ele falou, não, a gente vai mudar. Ah, e um detalhe. Nesse meio tempo que a loja foi crescendo e a gente foi melhorando nossas condições de vida. Meu pai comprou um terreno no interior de São Paulo. Então assim, a gente já tava numa condição financeira muito melhor do que quando eles chegaram na favela. Só que daí aconteceu isso e meus pais decidiram que a gente ia mudar pro interior de São Paulo. Eu acabei ficando sozinha em São Paulo. E acabei adquirindo a independência. Ver que morar sozinha era mó legal, tá ligado? E eu fiquei assim, tipo, e agora como é que eu vou voltar pra casa dos meus pais depois disso? Mas eu voltei, fui lá pro interior de São Paulo. E aí comecei a procurar trabalho na área de fotografia. Obviamente não tinha tanto, porque é cidade menor, né? Comparado a São Paulo, não tinha nem condições. E também pagava muito mal. E aí o que aconteceu? Eu acabei conseguindo trabalho na área de vendas numa empresa de brinquedos para adultos. Isso mesmo que você está pensando. Eu não quero falar aqui no YouTube os brinquedos ao qual eu me refiro. Porque imagino que eles vão cortar a monetização do vídeo se eu falar. Mas basicamente é isso. Eu era a empresa lá de brinquedos para adultos. E aí eu amava trabalhar com isso. Tipo, eu amava. Inclusive, se for algo que vocês têm interesse de saber. Já deixa aqui nos comentários que eu posso fazer uns vídeos de tutorial explicando como usar aquilo. Que explicando como usar aquilo. Porque agora, cheguei na internet assim, como quem não quer nada. E agora eu vou super me expor mesmo. Tipo, ah, já tô... Minha vida já tá, tipo, não tem nada a perder mesmo. Então é isso. Eu vou contar pra vocês o que vocês quiserem. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa parte da minha vida. Pode deixar aí nos comentários que eu vou ler com certeza. E aí eu vou responder vocês. Mas voltando a minha história de vida. E como que eu vim parar aqui no Canadá. E como que eu cheguei, né. Comecei a trabalhar nessa empresa. Começou a dar tudo super certo. E depois de dois anos trabalhando. Eu cuidava do marketing deles digital. Então assim, meu chefe me adorava. Eu tinha um relacionamento super bom com eles. Vendeu muito, muito desses produtos. E foi muito, muito legal. Foi uma experiência incrível. Mas aí eu comecei a ficar naquela... Aquele faniquito de querer algo novo, né. Porque eu tinha terminado o técnico. Mas eu tinha esse sonho de fazer a faculdade. E ainda assim, mesmo eu ganhando uma grana legal. Eu não tinha condições. Porque a faculdade aí na região onde eu morava. Era quase mil reais por mês. Então eu comecei a pagar a faculdade. Mas aí, por eu trabalhar já na área. Que eu entrei em marketing. Eu comecei a achar que eu tava jogando meu dinheiro no lixo. Eu falei, gente, isso aqui tudo é. Ensinava uns negocinhos de gráficos, sabe. Como fazer design, não sei o que. E tipo, era coisa que eu já fazia há muito tempo, sabe. E eu fiquei assim, caralho. Tô jogando meu dinheiro fora. Então eu tranquei a faculdade e comecei a procurar intercâmbios. Foi aí que o AuPair entrou na minha vida. Gente, vocês vão ficar faltando várias partes nessa história, tá. Se ficar confusa, vocês me falam. Não contei essa parte, mas eu tenho uma irmãzinha. Sabrina, um beijo de Sabrina. E eu cuidava dessa minha irmãzinha há bastante tempo. Assim, fim de semana eu ficava com ela, fim de semana inteiro. E aí eu comecei a pesquisar sobre o programa de AuPair. Na verdade, eu pesquisei intercâmbios, sabe. Porque eu queria, real, fazer um intercâmbio. Não interessasse qual intercâmbio que era. Mas aí quando eu vi o preço, eu falei, eita. Aí não dá. Aí eu comecei a pesquisar intercâmbios baratos. Foi então que eu achei o AuPair. Falei, mano, tá aí. Vou fazer. E aí eu comecei a juntar a documentação. Preparar tudo pra fazer o intercâmbio de AuPair. Gente, vou fazer uma pausa aqui. Tem muitas histórias difíceis sobre o intercâmbio de AuPair. Que é foda. Tem muito problema. E realmente tem. Mas a minha experiência com o intercâmbio de AuPair só me abriu portas. Assim, se eu não tivesse feito esse intercâmbio, com certeza eu não estaria aqui hoje. Com certeza a minha vida teria tido um rumo completamente diferente. E graças a Deus eu dei muita sorte. Porque eu encontrei uma família maravilhosa em Michigan. Que foram super pacientes comigo. Eles super cuidaram de mim, assim. E até hoje a gente tem contato. Tem vários vídeos, inclusive, com as crianças aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada. Tem uma playlist aqui só da minha época de AuPair. Foi então que em 2013 eu embarquei pra Michigan. Guardem esse ano. 2013, tá? 2013. Guardem isso aí. Segura essa informação. Quando eu terminei meu intercâmbio de AuPair. Eu fiquei com aquele fone quito. Porque eu já não me via mais morando no Brasil. Acho que acontece muito. Eu saí do Brasil, juro por Deus, pra ficar um ano fora. Eu não imaginava que seria uma experiência tão engrandecedora. Que ia me tirar da minha cabeça. Porque eu tinha muito isso de... Ah, a vida é isso. Casar, ter filho. Comprar uma casa e morrer, tá ligado? Era isso que eu queria pra minha vida. E aí você vai fazer um intercâmbio. E você percebe que o mundo é muito pequeno. Que existem muitas outras possibilidades. E que você fala, pô, talvez eu consiga fazer isso também. Foi aí então que eu falei, mano. Eu tinha um pouquíssimo dinheiro guardado. Mas eu tinha o suficiente pra ir pro Canadá por um tempo. E eu encontrei essa família que, em troca de moradia. Deixaria eu ficar lá na casa deles. Nesses três, seis meses que eu quisesse ficar lá. Com o meu visto de turismo. Então eu ajudava ele com as crianças. E eles me davam moradia. E era isso. Inclusive, eu conheci outras meninas que tinham feito isso com eles. E tinham dado muito certo. Então foi por isso que eu meio que arrisquei. Fora isso, eu também tinha um amigo que morava aqui em Montreal. Uma amiga também. Então eu tinha um plano B. Eu já tinha uma passagem comprada pra ir pro Brasil. Caso desse merda. Porque a família fosse esquisita. E não desse certo. Eu tinha essas pessoas que, caso desse merda, também eu podia ir pra casa deles. Então assim, eu não fui, tipo... Eu jamais faria isso sem ter tido a experiência de au pair. Porque agora eu sabia falar inglês. Eu podia me impor, sabe? Se desse merda, eu podia chamar a polícia. Eu tava, tipo... É isso. Eu vou me virar. Catei e fui. Mas esse intercâmbio realmente foi o que abriu a minha cabeça. Assim, eu não fazia ideia da quantidade de possibilidades que um ser humano pode ter só de sair da sua própria cidade. E sair de país, falar outro idioma. Assim, é um negócio que, cara, todo ser humano devia fazer. Assim, devia viver essa experiência. Junta dinheiro, faz au pair. Mesmo que for pra ficar... Ah, sei lá. Eu sempre pensei nisso. Eu só queria, gente. Conhecer. Eu tinha a intenção zero de ficar. Eu queria botar meu pezinho e ver como que é e ir embora, sabe? Se desse merda, eu tava preparada pra ir embora. Mas eu acho que justamente quando a gente se joga na experiência que a gente tá vivendo, que você começa a perceber o quão... Quanto que o mundo é grande, você acaba se abrindo pra novas experiências. E eu aqui conheci o Jonathan, que é meu boy. Esse boy maravilhoso, incrível, que é tudo na minha vida. A gente se conheceu aqui durante a minha viagem em Montreal e a gente começou a namorar. Eu cheguei aqui, na segunda semana eu conheci ele e dei um mês. Ele me beijou. Então ele demorou um mês pra me beijar, tá, meninas? Notem aí. Um mês o boy demorou pra me dar um beijo. E aí a gente começou a namorar e tal. E ficava naquela coisa. Eu vou embora, eu não vou embora. O que eu vou fazer? Eu gosto dele, não quero namorar à distância. Foi aí que ele me chamou pra morar com ele. E eu que não soubesse nem nada, né, meninas? Falei assim, tá bom, né, vou. Estendi meu visto de turismo e fiquei aí esperando o que a gente ia fazer. Tava decidindo qual que era o rumo do nosso relacionamento. A gente ia ficar juntos, a gente não vai. Foi meio que um test drive mesmo, assim. Se nesses seis meses que eu tinha pra estender meu visto, a gente não se entendesse, eu ia embora. Basicamente era esse meu plano. Acabou, gente, que a gente grudou e a gente não largou mais. A gente ficou muito grudada mesmo. E eu comecei a procurar formas que eu poderia emigrar pro Canadá, né. E eu encontrei, então, o Commonwealth Sponsorship, que inclusive tem vídeo, eu vou deixar aqui no card pra vocês, desse lado, desse lado, explicando como que funciona esse processo. Que basicamente é um processo onde o seu namorado, vocês não precisam casar, vocês só precisam morar 12 meses juntos, pode ser o seu sponsor, que é o patrocinador do seu visto de residência permanente. Então eu falei assim, é isso, gente, é isso, vou ficar. Mas antes da gente fazer isso, eu ainda tentei entrar numa universidade aqui no Canadá, mas na época eu não fazia ideia de como funcionava o processo pra entrar numa universidade e eu não fui aceita. Então, essa era a minha única opção e a gente conversou e decidiu fazer esse processo. Foi então que eu apliquei pra esse processo em 2000, isso já era 2017. Só em 2017 que eu consegui a minha residência permanente aqui no Canadá. E finalmente eu podia trabalhar, podia estudar, podia ter uma vida normal. Então veja, eu fiquei de 2013 até 2015 com o meu pé, vim pra cá em 2015, final do ano de 2015, fiquei morando com o boy, fazendo babysitter, trabalhando com o que dá, trabalhando com o YouTube, trabalhando com a internet, trabalhando com o que vocês imaginarem, fazia design gráfico, tudo o que vocês imaginarem, gente. Eu não falava não, só pegava, falava, gente, mano que eu tô precisando de dinheiro aqui. E eu fui me virando como podia, a vida de imigrante é isso, você vai se virando como você pode. E focando ali no seu objetivo, que agora meu objetivo não era mais voltar pra casa, meu objetivo era ficar aqui. Era criar um futuro, criar raízes aqui no Canadá. Então eu foquei nisso e fui, tá ligado? E é isso. E aí quando eu consegui a residência, né, eu comecei a trabalhar mesmo, 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 trabalhar muito, juntar dinheiro. E aí eu me preparei de verdade dessa vez pra aplicar pra universidade e deu certo. Consegui entrar na universidade, na Concórdia, que tem um dos melhores programas de comunicação aqui da América do Norte. Então é muito gratificante fazer parte desse programa, sabe? Eu realmente, assim, eu não tenho palavras, acho que foi a melhor decisão da minha vida. Porque eu estou muito feliz com a minha decisão mesmo, é o curso certo pra mim, assim. Eu tenho tudo, gente, não tenho nem palavras, tem tudo a ver comigo, assim. É 100% o que eu faço já na internet, eu crio conteúdo, mas também eu trabalho no inglês e você tem que trabalhar a sua desenvoltura. Gente, é sério, é o melhor programa, assim, eu amo de paixão, eu tô muito feliz que eu fiz essa escolha. Mas voltando aqui pra minha história, né? E aí, depois que eu entrei na escola, comecei a trabalhar pra caralho, assim, né? E tentando me estabilizar, tentando criar, fazer o nosso pezinho de meia ali. Eu e meu namorado, a gente tava muito querendo comprar um apartamento aqui pra gente parar de pagar aluguel e conseguir focar nas nossas coisas. E ano passado, em 2019, a gente finalmente conseguiu comprar o nosso primeiro apartamento. Então é outra conquista aí, né? Dos meus anos de imigrante que demorou muito. Ó, 2019! A gente foi da idade de 2019? A gente já tá em 2019. É por isso que eu pedi pra vocês guardarem o ano de 2013, porque eu queria terminar esse vídeo dizendo isso pra quem quer morar fora. Imigrar pra outro país é uma das experiências mais engrandecedoras que um ser humano pode viver na vida. Mas não é fácil. Eu literalmente trabalhei incansavelmente, me sacrifiquei demais pra poder vir aqui hoje, depois de 5 anos morando no Canadá e 2 anos ter feito meu au pair, ou seja, 7 anos morando fora, pra dizer que valeu a pena, mas não foi fácil. É uma decisão que envolve muita luta, muita força de vontade real, assim, mas principalmente querer. Se você chegar aqui com a cabeça fechada, sem se abrir pra experiências novas, sem estar, assim, de 100% de coração aberto pra o que vier, você provavelmente vai sofrer muito, muito mesmo. Eu acho que eu sempre soube do meu potencial, eu sempre soube o que eu queria fazer na minha vida. Mas eu sabia que pra eu chegar lá, eu teria que passar por essa jornada, eu teria que ir aos poucos, eu teria que ter muita paciência. Eu trabalhei como babá, gente, nesses últimos 5 anos. O meu foco principal era juntar meu dinheiro pra eu poder fazer minha faculdade, pra então eu poder trabalhar com isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu gosto de fazer. Foram 7 anos de sacrifício, solidão, muita saudade de casa e muitas vezes até humilhação. Porque só quem é imigrante sabe do que eu tô falando, é muito difícil mesmo. A gente tem que engolir muito sapo pra chegar no objetivo que a gente quer. Quando eu vim pra cá, meu objetivo era viajar e conhecer o mundo, mas eu cheguei aqui e eu fiquei assim, cara, já não me vejo morando no Brasil. Foi então que eu foquei no que eu queria e falei, mano, eu só vou, eu não vou olhar pra trás e eu vou ter paciência, sabe? Paciência. E mesmo eu criando conteúdo há tanto tempo, mostrando um pouco da minha vida aqui no Canadá, teve muita coisa que não foi pro meu feed, que não foi pros meus stories, que não foi parar no YouTube, justamente porque são coisas que a gente prefere esquecer, que a gente prefere não ter a memória disso mesmo. Mas a verdade é que morar fora requer muita paciência, você vai ter que deixar o comodismo do seu lar, vai ter que deixar seus amigos, a sua família, o seu país, velho, que é um país melhor que o Brasil, no sentido de calor humano. Você vai ter que deixar tudo isso pra trás e focar no que você quer pra ter a vida melhor, pra ter a vida que você acha que você merece. No momento que eu cheguei aqui, eu sabia que mesmo trabalhando de babá, eu já ia ter uma condição de vida melhor. Eu sabia que se eu tivesse um pouco de paciência, persistência, uma hora as coisas iam dar certo pra mim, e elas começaram a dar finalmente, depois de tanto tempo, né? Quando eu conheci o John, e a gente começou a levar uma vida a dois, eu fiquei muito feliz e eu queria muito estar ali com ele, sabe? Eu já não me via mais morando no Brasil e as coisas foram acontecendo, mas eu sempre tive o foco, eu sabia que tipo, uma hora, minha hora ia chegar. E finalmente, chegou gente, chegou. Finalmente, a gente já tá em 2020 agora, mas tudo valeu a pena. Tudo realmente valeu a pena porque eu tive paciência, é isso. Você não vai chegar aqui sentando na janelinha, vai chegar limpando o chão dos outros, vai chegar limpando o cocô de criança, ouvindo choro de criança. Não sei, se você vai trabalhar em restaurante, vai ter que lidar com o povo chato. É muito raro que alguém chegue sentando na janelinha. Tipo, geralmente você realmente tem vários estágios durante o seu processo de imigração pra chegar num momento onde você se sente confortável. Mas o que eu posso dizer, gente, é que apesar de eu ter feito todas essas coisas aí, fiz tudo isso com muita dignidade, sabe? Eu sabia do meu objetivo, o que eu queria pra minha vida, e eu só foquei e fui, tá ligado? Tenho zero, zero vergonha de falar sobre isso. Eu acho que fez parte da minha história, e eu acho que é por ter feito parte da minha história, eu agradeço tanto a Deus por ter o que eu tenho hoje. É surreal pensar que eu saí lá da favela do nada, e hoje eu tô aqui numa faculdade que oferece um dos melhores programas de comunicação, sabe? Na minha cabeça é quase assim, é surreal, real, assim, eu fico realmente chocada comigo mesma, porque eu sei o quanto eu tive que ralar na boquinha da garrafa, assim, pra poder conquistar todas essas coisas. Então se você sente sonho de sair de onde você tá agora, e vir aqui pra onde eu tô agora, venha sabendo que você vai se sentir muito desconfortável, vão ter momentos horríveis, várias vezes você vai querer desistir, mas saiba que apesar de todas as coisas ruins que vão acontecer, a parte boa é muito boa. A vida que eu vivi até agora certamente é diferente da vida que eu sonhava pra mim quando eu tinha 10, 12 anos, eu achava que a vida era estudar, casar, ter filho, comprar uma casa e morrer. E hoje eu percebo que a vida pode ser muito mais do que isso, se a gente se arriscar, se a gente sair fora da nossa zona de conforto. A sensação que você tem ao pegar um avião e indo pra outro país, assim, e o frio na barriga que te dá, gente, assim, ó, só de pensar eu ficar arrepiada, porque eu olho pra minha vida, quando eu sair do Brasil e a vida que eu tenho agora, e eu fico assim, tipo, eu acho que talvez muita gente me assiste, vê lá no Instagram várias fotos bonitinhas e tudo mais, e acho que eu sou uma patricinha, que papai e mamãe pagam tudo. E não é a minha realidade, eu realmente tive que ralar muito, eu sofri muitas humilhações, aguentei muita coisa calada, pra poder atingir o meu objetivo, que era, tipo, fazer a minha vida fora do país. Então eu achei que esse vídeo seria uma ótima forma de entrar na vida de vocês, de forma mais pessoal, né? E também te agradecer, porque depois de muita luta, vocês, caros inscritos, caras pessoas que estão aqui me acompanhando desde 2013, foram vocês que me deram o meu emprego dos sonhos, assim, não vou chorar, gente, eu tô muito chorando ultimamente, mas é real isso, vocês me deram o que eu sempre sonhei, que era, tipo, trabalhar com a internet, criar conteúdo, fazer o que eu amo, eu não tenho palavras pra agradecer. Realmente é algo que me dá prazer, sabe? É algo que eu faço que não parece um trabalho pra mim. Eu lembro que quando eu morava na favela, eu tinha sonho, sabe? Eu não fazia ideia de onde a vida ia me levar, mas eu sei que sonhar sempre vai ser o primeiro passo, então se você tem esse sonho, saiba que com muita luta, com muita força de vontade, você pode conquistar também. E eu acho que é isso, né, gente? Se você quiser conhecer um pouco mais de mim, se você quiser saber mais coisas sobre a minha vida, sobre essa história, mais detalhes, talvez, e se tiver alguma parte do vídeo que vocês gostariam de saber mais, pode deixar aqui nos comentários. E se você quer saber como que é morar aqui no Canadá, morar aqui em Montreal, ver como que é a rotina de faculdade, eu posto bastante lá nos meus stories sobre a minha rotina, falo bastante também sobre morar fora, sobre como é ser imigrante, como é ser mulher e ser imigrante brasileira morando fora. Inclusive eu fiz um vídeo em inglês há pouquíssimos dias, que eu acho que talvez vocês possam se interessar, mas me sigam lá no Instagram, eu tô sempre postando, como vocês podem ver aqui, várias fotos com meus filhos, e eu espero que esse vídeo tenha me aproximado um pouco mais de vocês, porque eu acho que isso é só o começo de uma trajetória, de um sonho que eu tenho aqui de realizar, e eu quero muito que vocês façam parte disso, então muito obrigada se você assistiu até aqui. Vou esperar vocês lá no meu Instagram, pra gente se conhecer melhor. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto